Hoje pessoal, junto com a Episma de Vento, estamos aí direto da Oca, município de Martinho Campo, fazemos altas atividades aí, rolou até um rapel aí no vídeo passado, quem não assistiu, está aí o vídeo para vocês verem, vou apresentar para vocês um pouco dessa Oca, que era uma caverna, que foi desativada, e estamos juntos aqui, em parceria com a Episma de Vento, fica até o final, que você vai se surpreender com as imagens. Aí, eu virei a câmera para vocês verem, olha que magnífico, hoje a aventura é aí, olha, uma caverna aqui, perto de Martinho Campos, vou virando aqui para vocês verem, vou apresentar para vocês um lugar mitológico, e olha aqui, o pessoal fazendo o rapel aí, e eu aqui apresentando para vocês, essas são as belezas naturais do nosso Brasil, diretamente da Alfa. nossos amigos estão lá, olha que maravilha, que ponto maravilhoso, aí a Oca, que show demais, e aí outro ponto também, vocês admirarem aí, olha, aí que magnífico, abre o traço, onde é abrir, que lugar maravilhoso, aí pessoal, olha como é lindo, o espaço, a Oca, a Oca, Nossa, que maravilha, que ponto cara, sem palavras, para descrever, como é bonito, a natureza, como é bonito, a Oca, no, que é isso cara, que lindo, que lugar é marcante esse, nossa senhora, meu Deus do céu, que maravilha, que show hein, aqui é cenário maravilhoso, que eu apresentei aqui para vocês, a Oca, diretamente de Martinho Campos, com parceria com a Episma de Vento, mostrei vários pontos, desse local maravilhoso, sem palavras, para descrever o que eu encontrei aqui, são coisas que ficam marcadas, no coração da gente, muito obrigado, pela presença de cada um, deixa seu like, admiradores da natureza, em todos os lugares, com parceria com a Episma de Vento, show, um, e, e, e,